Deita o teu corpo no meu abraço Deixa que os meus braços te embalem Até eu adormecer Deita a tua cabeça no meu colo E ouve a canção que eu fiz pra o teu sonhar Sonha os sonhos azuis Os mais belos sonhos Mas sonha comigo No teu dormir Deixa que os meus braços te embalem Que os meus lábios falem A canção de ternura Que é o meu amor A canção de ternura A canção de ternura